Bom dia! Preparados para ver uma nova Morgana? Que que foi? Tu tá rindo? Tu vai inventar, cara. Meu Deus do céu. Tu vai mudar muito esse teu cabelo, Morgana. Eu não sei. Volta e meta e inventa umas modas. Parece cabelo rosa, curto. Quero só ver hoje. Vamos ver. Hoje eu vou dar um tapa no meu visual, porque faz muito tempo que eu não faço algo assim diferente no meu cabelo, né? Eu não pintei durante a gestação, pintei em junho, mas, tipo, bem pouquinho. E hoje eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu não sei se eu vou cortar. Eu tô afim de mudar, gente. Tô afim de ser outra pessoa. Será que vai te reconhecer, filho? O que que eu tô vendo aí, gente? Ai, ai, gente. Mas assim, é muito importante, né? A gente esquece de nós mesmos. Depois que a gente vira mãe, só dá atenção pro filho, 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 filho. Mas é muito importante, né? Depois que a gente vira mãe, a gente tirar um tempo pra nós mesmos. Porque muitas vezes a gente esquece de se cuidar, né? E esquece de tirar um tempo, assim, sozinha pra fazer algo que a gente se sinta bem, assim, sabe? E eu sempre falo que se a mulher tá se sentindo bem, tá com a autoestima boa, ela tá bem, todas as outras coisas vão bem, né? A casa vai bem, o casamento vai bem, os filhos vão bem. Então não dá pra gente também viver só pra servir, né? Porque a mulher, ela serve muito. Não dá pra gente viver só pra servir. A gente também tem que tirar um tempo pra gente. É isso que eu vou fazer hoje. Vou passar o dia no salão! Meu Deus, que... Enquanto você trabalha. Eu falei pra ele, eu vou passar hoje em dia, que princesa. Vai ser meu... Só faltou o spa, eu tava indo na banheira. Mas de resto, né? A mamãe merece, né? Ai, ai, ai. Eu vou levar vocês comigo, tá? Eu vou já logo de manhã, então eu vou almoçar lá. Mas eu vou levar vocês junto comigo, vou tirar um tempinho. Então, bora. Tô indo lá no salão agora. E eu tava aqui fazendo até uma reflexão no meu Instagram, né? Sobre ser mãe, né? Que é uma eternidade, né? Muito sobre servir. E é uma rotina... Todos os dias a mesma coisa. Todo dia, todo dia, todo dia. A gente acaba esquecendo de nós mesmas, né? A gente acaba sempre... Depois que nasce bebê, claro que é um amor incondicional. E a gente sempre coloca em primeiro lugar o nosso filho. Sempre o primeiro. E isso não é errado. É o certo. É o que normalmente acontece, né? Então, pelo menos na minha vida é assim. Só que a gente acaba esquecendo de quem nós éramos, né? Acabam nos esquecendo da gente. Então, muitas mulheres, elas continuam sempre naquela rotina da função de casa, trabalho, filhos. Casa, trabalho e filhos. Chega lá na frente, a pessoa acaba se sentindo angustiada. Porque é importante tirar um tempo pra nós, tá? E pra nossa saúde mental, pra nossa autoestima. É importante a gente ter um tempo pra gente... Sei lá, gosta de ler livro? Vai ler um livro. Gosta de andar de bicicleta? Vai andar de bicicleta. Gosta de fazer algum crochê? Faz um crochê. Enfim, fazer alguma coisa que você gosta também, sabe? Porque muitas vezes a gente só vive ali em função de trabalho, casa, filho. Trabalho, casa, filha, marido. E daí você acaba esquecendo de você mesma, sabe? Lá na frente, capaz disso não dá muito boa, sabe? É importante a gente tirar um tempo pra nós. Tirar um tempo pra gente se sentir bem. Seja na nossa saúde física, mental. É importante. E é importante também ter uma rede de apoio, né? Eu tenho uma rede de apoio grande, mas se você puder deixar o seu bebê, né? O seu filho, quando tiver maiorzinho, com a sua mãe, com o pai da criança, com uma tia, com uma madrinha. Alguém deixa. Deixa e vai tirar um tempo pra você, tá? Não se sinta culpada por ter que deixar o seu filho pra você tirar um dia num salão, por exemplo. Não se sinta culpada pra você tirar um dia pra você resolver coisas. Ler um livro, por exemplo, andar de bicicleta, fazer um passeio no shopping, deixar seu filho com alguém. E você fazer isso. Não se sinta culpada por causa disso, sabe? Porque eu acredito que se a mãe tá bem, se a mente da mãe tá bem, se a saúde da mãe tá bem, o bebê também vai ficar bem, entendeu? É importante. Eu sempre falo, né? Eu conheço muitas amigas que não saem pra jantar com os maridos, por exemplo. Não faz nada com o marido. Ah, é porque eu tenho medo de deixar meu filho. O teu filho vai ficar bem, sabe? Não se sinta culpada. É importante. Se o teu casamento tá indo bem, os teus filhos também vão ver isso. Isso vai ser espelho pra eles. Agora, se o casamento não vai bem, isso também vai prejudicar eles, sabe? Então, assim, ó. O problema da maternidade é a culpa. A gente carrega muita culpa em tudo. A gente se sente culpada em tudo, sabe? Então, é importante que a gente tire um tempo pra nós mesmos. Um tempo pro nosso casamento. Um tempo pra fazer aquilo que a gente gosta, entende? É isso que eu queria dar de recadinho pra vocês, sabe? Eu vou tirar hoje um tempo pra mim. Eu quase não vou em salão. É a segunda vez que eu vou no salão esse ano. Isso, já estamos em dezembro. A primeira vez foi em junho, agora vamos em dezembro, entendeu? Eu quase não vou em salão. E eu confesso que eu não curto muito em salão. Mas hoje é pouco, eu quero mudar o meu cabelo. Eu quero fazer uma coisa diferente. Então, vamos lá, né? Renovar o visual. Cheguei aqui no salão. Meu Deus, gente. O dia que eu vou fazer cabelo, chove. Não vai dar nem pra sair, porque o meu cabelo vai ficar depois cheio de frio. Tudo bem, Gui? Tudo bom? Vamos te ver. Meu Deus do céu. Ela veio se cuidar um pouquinho. É a terceira vez que eu venho fazendo cabelo aqui, chove. Chove, né? Eu cheguei no salão, trouxe minha marmita, fruta, trouxe tudo aqui. Acabei de ver que tem até açaí aqui, gente, ó. É novidade, não tinha aqui, ó, açaí. Hum, delícia, tá? Eu amo açaí. Bom, eu nem sei o que eu vou fazer, porque eu não tirei nada de inspiração ainda. Eu não fui atrás de Pinterest, não sei nada. Não tive tempo. Então, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Só não vou cortar. Não, eu não me gostei de cabelo curto, eu achei que eu fiquei gorda, então eu não vou cortar. Gente, eu fiquei com o rosto da mão na relaxa, então eu não vou cortar o cabelo curto, mas eu vou pintar eles, tá? Ah, então tá bom. De alguma coisa. Olha que bonito que tá, do Brasil, a decoração do salão. Ah, não, é aqui, ó, a bandeira. Aqui, ó. Olha que lindo. Eita, tá todo mundo pronto com a copa, né? Então vamos lá. Vamos lá, o que eu vou fazer? Me ajuda. Me fala, me fala. Eu não sei, eu preciso ver como esse cabelo cresceu, né, Morgana? Cresceu, eu tomo vitamina. Vamos dar uma clareadinha. Podemos clarear, que eu não tô mais gostando dele assim. É, eu acho que ele tá meio opaco. Ele tá bem natural, né? Mas eu tô achando que ele tá bem comprido. Já filma aqui o meu antes, ó. Deixa eu filmar, então. Vocês prestem atenção no meu antes, tá? Ó, eu tô assim, tô com o cabelo que pegou chuva, então tá malhado. Nossa, olha o tamanho do cabelo dela. Olha aí, olha aí. Vamos cortar as pontinhas, pelo menos? Então tá bom. Você tá maravilhosa. As pontinhas. Deixa comigo, eu vou com calma. Mas eu vou dar uma clareada e eu quero fazer, sabe o quê? Aquele clareio aqui, ó. O contorno mais destacado? Sim, vai ficar perfeito. Quando ele faz, sabe? E aí uma raiz mais leve, né? E umas pontinhas mais claras. Ah, né? Vocês vão ver, vai ficar igual uma barra. Vocês vão ver. Primeiro passo, check. Já fizemos as meshas, gente. Quero ver. Vou embaraçar isso aqui, tá? Eu também quero ver Morgana. Eu vou chorar em grego. Jesus, olha aqui. Olha ali. Pode. É o preço da beleza. Não, mulher sofre tudo, né? Mulher nasceu pra sofrer, na verdade, né? Sofre tudo. Olha que lindo e clássica. Ficou minha maquiagem, adorei, tá? Agora eu vou secar o cabelo, lavar, secar. E vamos ver o resultado final, tá? Espero vocês. No resultado final, vamos ver a reação do meu marido. Ao revés, super loiraça. Porque faz mais de um ano que eu não tô loira. Tô loira, loira, sabe? Faz mais de um ano. Vamos ver. Gente, vocês estão preparados? Não fiz o baby ainda. Eu vou fazer o baby liso. Mas eu queria mostrar pra vocês assim, liso e escovado. Olha isso. Ficou muito liso. Gente, olha só. Ficou lindo demais, tá? Eu amei. Mostra atrás pra mim, Di. Sério, olha isso. Olha que lindo. Olha que perfeito, hein? Bem natural na raiz, ó. Você tá um arraso, tá? Gente, por exemplo, tem que eu não fazia meu cabelo assim, claro. No meu dia, eu acho que um ano, né? Porque eu engravidei, eu não quis ficar grávida. Aí da outra vez ela quis fazer cara de mãe, né? Eu também. Isso, né? Lembra? A última vez era bem discreto. Olha só que perfeito. Eu fiz o meu cabelo e eu vou mostrar pra vocês. Eu vou atualizar minhas fotos tudo no perfil agora. Olha ali. Olha ali, gente. O Lucas fez todas as fotos. Calma aí que tá meio aqui. Olha isso, gente. Ó. Uma foto mais bonita é a outra. Foi muito legal. Cheguei em casa e olha quem acabou de acordar. Tá dormindo ainda. Então? Você gostou da mamãe? Ele não tá meio assim pra mim hoje. Você não tá reconhecendo a sua mãe, filho? Ele não olhou ainda pro meu cabelo, tá? Tu não tá reconhecendo a sua mãe, amor? Vou esperar o dia chegar. Quando ele chegar, vou gravar a reação dele e vem no meu cabelo, tá? Quero só ver. Já comenta aqui se vocês gostaram, tá? Comenta aí. Gostaram? Você deveria ficar de outra cor, tá? O William acabou de chegar. Vamos ver a reação dele com o meu cabelo, tá? Vou colocar pra frente. E vou gravar a reação dele. Oi, meu de amor. Oi, ó. Porra. Alice. Gostou? Gostou na uma mulher? Gostou na? Achei que ia ficar tão moira. Aham. Nossa, que linda que ficou. Tô linda. Parece que quando eu te conheci, tu era bem moída. E a verdade é essa, nós estamos fazendo feijão pra comer. Estávamos aqui jantando fora. Vem fora, né? Porque tá chovendo. Eu ia levar a Morgana pra jantar fora, na área de festa. Tá chovendo. Estamos aqui tomando vinho, já comemos um sushi. E é isso que eu vou fazer pra comemorar o meu cabelo novo. Mas ficou lindo, cara. Gente, espero de coração que vocês tenham gostado do meu cabelo. Comenta aí o que vocês acharam, tá? Fazia muito tempo que eu não ficava tão moira. Eles queriam me deixar mais moira. Mas eu falei assim, não deixa mais porque eu vou me assustar. Então é isso. Deixa muito like, se inscreve no canal. Que Deus abençoe grandemente com vocês. Obrigada por me acompanhar até aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.